Sobre queimadas, um incêndio grande, aliás enorme, que ontem assustou as chamas, assustou moradores, alunos, professores de duas universidades que tem ali nos arredores, pertinho da BR-153. As chamas, gente, chegaram pertinho dos carros que estavam no estacionamento. Muita gente se arriscou pra ir lá conseguir tirar os veículos do local. Patrícia Piazza está lá próximo de onde aconteceu isso e vai trazer pra gente as informações. Paty, como é que tá a situação por aí agora? Muita fumaça, viu, Manu? A gente tá aqui na região do Parque das Laranjeiras, Jardim Luz, no fundo da faculdade, onde a gente presenciou aquelas imagens ali, né, das chamas perto de um estacionamento. Aqui atrás de mim, vou pedir pro Carlos Martins mostrar, olha só, é a mata que foi atingida por esse fogo. Aqui ainda tem bastante fumaça ainda. A gente encontrou também labaredas, né, alguns troncos ainda em chamas, mas esse incêndio foi controlado, segundo o Corpo de Bombeiros, ainda ontem à noite, durante ali a madrugada. Esse incêndio foi combatido e agora a área, ela é monitorada, viu, Manu? Foi um grande susto pra todo mundo. Quando a universidade tinha aula ali no momento desse incêndio, foi uma correria, né, muitos alunos decidiram não ficar para as aulas, né, decidiram ir embora. Muitos retiraram os carros às pressas com medo de que esse fogo pudesse atingir ali o estacionamento. Moradores da região, muitos também tiveram que desocupar suas casas, não pelo risco das chamas, mas por conta da quantidade de fumaça. Muita gente decidiu não dormir em casa porque a situação era insuportável, Manu. Ainda tá difícil de respirar por aqui, né, mas as chamas, essas já foram controladas. Várias equipes estiveram ontem à noite, né, equipes do Corpo de Bombeiros, pra fazer esse trabalho de combate. Passaram a madrugada aqui trabalhando intensamente. São vários incêndios pela capital, Manu, por todo o estado. Infelizmente, parece que quanto mais a gente fala, né, mais o pessoal coloca fogo. O que a gente cobra é punição, né, Manu? A gente pouco se fala aí em punição, em pessoas sendo presas. Esses incendiários precisam, né, ser punidos, identificados, localizados e punidos. Algumas pessoas disseram que viram um rapaz parando em um carro, colocando fogo. Tudo isso é uma suspeita, mas que precisa ser investigado. A gente pede às autoridades, inclusive, é uma região habitada, não é uma região de difícil acesso, né. Podem ter ali imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nesse trabalho. Então, o que a gente espera é a punição pra que esses casos de incêndios possam diminuir ao longo dos anos. Porque a consciência, infelizmente, essa anda faltando, né, Manu? E todo mundo sente na pele os prejuízos disso. A gente sempre fala aqui da questão da saúde. São várias crianças, idosos principalmente, que sofrem com isso. Pessoas que têm doenças respiratórias. E ontem, em um dos vídeos que eu assisti aqui, enquanto a mata pegava fogo, Manu, era possível ouvir ali, né, o grito, né, a questão do barulho das aves assustadas saindo da mata. E a gente pensa na quantidade de animais também que acabam morrendo com essa área aqui. Muitos estudantes disseram que ela é habitada por muitos micos, macaquinhos, né, muitos animais silvestres. E que acabam morrendo numa situação como essa também. Então, o que a gente pede, mais uma vez, a gente insiste em pedir, é a consciência da população. Eu volto com você. Pathy, a gente está vendo imagens agora do alto do nosso drone, de como que ficou, né, um pedaço dessa área que foi queimada. A gente percebe, vocês percebem a movimentação lá no local, é dos bombeiros, tá? Que continuam vistoriando, vigilantes ali, para qualquer possível novo foco de incêndio. Porque eles vão surgindo. Onde já queimou, como ainda está muito quente, tem brasa por cima, pode ser que os focos surjam. E aí volta a espalhar mais fogo. Agora, Patrícia, você falou de uma coisa que a gente precisa bater e cobrar do poder público. É preciso punição. É preciso fiscalização. É preciso prender e deixar preso, gente. Isso tinha que ser crime inafiançável. Entendeu? Não é permitido que a gente aceite isso. Porque a pessoa vai lá e coloca fogo desse jeito e leva esse fogo para casas, para comércios, mata animais, provoca acidentes, faz com que muitas pessoas sofram com esse ar que respira. Gente, nós conhecemos pessoas que tiveram que sair de casa para dormir. Para dormir, porque não era possível dormir com essa fumaça desse jeito. Densa do jeito que está. Aulas foram suspensas. Vidas se perdem nisso, gente. Isso é inaceitável. Se a polícia quiser, ela acha. Se a polícia quiser, descobre quem fez. Ah, mas é uma mata muito... Descobre. Descobre porque pega uma câmera, outra câmera, outra câmera, puxa daqui, puxa dali e chega em quem fez. E você sabe o que tem que acontecer? Tem que descobrir quem fez. Tem que prender quem fez. Tem que mostrar a cara de quem fez. Não é deixar de costas, não, tá, gente? Mostrar a cara de quem fez. E deixar que a gente julgue essa pessoa. Vocês entenderam? Porque é inaceitável. A partir do momento que a gente tiver punições duras para quem faz esse tipo de atrocidade, que isso para mim é uma atrocidade, aí isso vai servir de exemplo para os próximos. Para o próximo, vocês me perdoem o termo, mas para o próximo imbecil que resolve passar e colocar fogo. Ah, não, mas o fogo começou sozinho. Não, para com isso, gente. Para com isso que a gente já mostrou várias e várias reportagens de que mais a metade dos incêndios que a gente percebe nessa época do ano são provocados. Então, não dá para a gente admitir isso. O poder público tem que ficar em cima. Tem que ser duro em relação a isso. Não dá. Todo ano é isso, gente. Por causa de um bando de imbecis que resolve tocar fogo. Só que a gente mostrou na semana passada. Um que jogou fogo na fazenda, queimou não sei quantos alqueiros. Ah, alguém mandou eu jogar. Eu recebi 300 reais para isso. Foi solto no outro dia. Foi solto no outro dia, gente. Ah, poxa vida. Se a gente continuar desse jeito, é terra de ninguém, né? É isso que está parecendo. É terra de ninguém. Olha o jeito que está a essa hora da manhã. Depois de uma noite inteira de trabalho do Corpo de Bombeiros. Olha o jeito que está. Como é que alguém respira isso? Vocês fazem ideia da quantidade de animais que não devem estar lá a essa hora queimada, morta, um tanto de espécie dentro dessa mata? Fora outro tanto que fugiu, que foi atropelado, que está sem ter para onde voltar, que está desnorteado. Ah, gente, o que é isso? Não dá para aceitar isso, não. Obrigada, Pathy, pelas informações. A gente, a gente, sabe, a gente fica assim, ó, 7 e 15 da manhã. Não dá, a gente não pode controlar, não pode achar, dar notícia e ficar pacífico. Ah, e mais um incêndio. Então vamos para a próxima. Não pode! Não pode! A gente tem que demonstrar indignação, porque eu tenho certeza que essa minha indignação é a sua indignação, telespectador. Que não aguenta mais respirar isso, que não aguenta mais ver esse tipo de notícia e pensar, ah, mas ninguém faz nada. Tem que fazer, tem que ter lei. Sabe por que não tem lei? Porque muitas vezes, quem está lá dentro, tem o interesse de permitir que a queimada controlada aconteça na própria fazenda. Por isso. Então nós temos que cobrar. Quer fazer a baboseira da queimada controlada? Faz em época de chuva, caramba! Entendeu, gente? Faz em época que nós temos uma imunidade relativa do ar decente. Faz em época que nós não temos um tempo tão seco, tão quente desse jeito. Permite isso, então, já que é de interesse de muitos, de grandes fazendeiros, empresários, políticos, inclusive. Permite, mas em determinada época do ano. Passou dessa época, nem a moitinha dentro do seu quintal você pode queimar. Ah, mas é na minha casa, não interessa, mas o ar vai para todo mundo. Você vai ser multado. E pronto! É assim. Igual multa o abençoado que deixou o mato alto dentro da casa dele, não multa. É dentro do lote dele, não é? Mas ele não tem que responder no coletivo? É assim que tem que funcionar. Senão a gente nunca vai evoluir. Isso aqui é coisa que se dá notícia em ano de 2024? Não, parece que a gente está vendo o tempo dos Inca, gente. O que é isso? O que é isso? Obrigado.